Quem tem o ensino fundamental completo pode se inscrever em um concurso da Prefeitura. Estão disponíveis 26 vagas para agentes comunitários em saúde e 3 vagas para agentes de endemias. O salário inicial para os cargos é de R$ 1.077,15. As jornadas diárias são de 8 horas, totalizando 40 horas semanais. Em linhas gerais, os dois são para promoção da saúde, prevenção de doenças, visitas domiciliares. No geral, é isso a função deles. A taxa de inscrição para o concurso é de R$ 43,00. Para agentes de endemias é necessário apresentar RG e CPF. Quem pretende concorrer ao cargo de agente comunitário de saúde precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O pré-requisito é o ensino fundamental completo e o agente comunitário de saúde tem que residir na área que ele vai atuar. Para as vagas de agentes comunitários em saúde, as inscrições devem ser feitas até o dia 10 de dezembro. Já para agentes de endemias, até 21 de dezembro. As datas das provas já estão confirmadas. As provas serão realizadas nos dias 23 e 24 de janeiro. Os locais nós ainda não temos. Assim que finalizar as inscrições, os candidatos vão receber em casa o cartão de inscrição com local, data e horário da prova. Para quem está à procura de um emprego, esta é uma ótima oportunidade. A gente está precisando trabalhar, as coisas estão tão difíceis. Tem que ir com alguma coisa a fazer. E a prefeitura é uma ótima oportunidade. Eu estou precisando trabalhar e eu já estou parada faz um tempo e agora que abriu essa oportunidade eu resolvi me inscrever. E eu já perdi outras oportunidades de concurso.